Parabéns Valhinho Eu canto, vou cantar os parabéns Para o velhinho dançar e vamos todos bandigar Parabéns para o velhinho 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 Eu canto para o velhinho Eu canto para o velhinho Parabéns para o velhinho Parabéns para o velhinho Parabéns para o velhinho dançar e vamos todos bandigar Parabéns para o velhinho Parabéns para o velhinho Parabéns para o velhinho Parabéns para o velhinho dançar e vamos todos bandigar Parabéns para o velhinho Parabéns para o velhinho sá, sá, e assim e a sua e olha pela sua mulher ángela e pela seus filhos viva a família sá, sá não, 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 não não, não, não espera mais sá, sá sá, sá que tal Aqui estão os parabéns, os parabéns para o velhinho